Salve! Salve galera! Aqui quem fala é o Coruja e eu tô vindo com um plantão corujão rapidinho pra gente falar sobre algumas coisas que pelo visto se eu deixei passar, muita gente aí poderia ter deixado passar também. E obviamente eu tô falando do Paraíso Congelado como você já deve ter visto aí no título. Hololick de skin, Hololick da data e algumas coisinhas e eu quero falar sobre isso com você nesse vídeo. Então é rapidinho, deixa like, se inscreve no canal e vamos lá, vamos ver primeiro sobre a data do leak. Eu não sei se você lembra, mas há um tempo atrás, talvez até um mês atrás, eu postei aqui no canal sobre a data do Halloween que ela tinha vazado na promoção da Kellogg's, né? Fazendo o Lúcio Owls, lançamento do Lúcio Owls, né? Que é o Sucrilhos do Lúcio. E lá também tinha o leak da data do nosso querido Paraíso Congelado, meus caros. Então tá confirmado, praticamente confirmado, porque a data do Halloween tava lá 10 do 10 de 2018 e logo abaixo tinha 12 do 12 de 2018. Isso quer dizer que no dia 9 do 10 começou o nosso querido Halloween e no dia 11 do 12 começará o Paraíso Congelado. Pode anotar no seu caderno, eu já tinha chutado a data 11 e 13 fazendo uma análise comparativa com o ano passado e a confirmação do Jeff Kaplan dizendo que sim, teríamos o evento de Paraíso Congelado, assim como nós tivemos o ano passado, com skins diferentes e tudo mais, né? Seria acrescentado ali as novas skins, mas em questão de evento seria a mesma coisa. É a ofensiva de bola de neve da May e o Icaça ao Yeti que a gente já, né? Eu adorei, eu só queria mais XP naquele modo pra eu poder jogar mais. E a May sempre brilhando no Paraíso Congelado, como vocês bem sabem. E agora falando de Lick, meus queridos, é isso aí, vamos rápido, vídeo rápido. Falando de Lick, vazou uma skin do Junk Rat. Eu vou deixar aqui passando aqui do lado, vou colocá-la aqui do lado. Como que vazou essa skin? A Blizzard liberou uma camisa de Paraíso Congelado de Natal, de Christmas, pra galera poder comprar aí, presentear e comprar pra si mesmo e tal. E nessa camisa, se você olhar ali no cantinho, vou trocar a imagem pra você, tem a skin que seria o Rei dos Ratos. Uma grande referência a um musical, cara, que é, se eu não me engano, do Quebra-Noses. E aí tem o Rei dos Ratos lá. É bem bacana, vou colocar uma imagem aqui do Rei dos Ratos pra você ver. E tem, obviamente, a skin do Junk Rat nesse zoomzinho aqui que a gente vê que ele tem uma orelha maior de rato, uma coroazinha no meio. Cara, muito bacana, provavelmente vai ser uma das melhores skins do nosso querido Junk Rat. E eu estou, ai, cara, ai, eu adoro o Junk Rat, amei. E eu estou doido pra eles receberem skin, eu estou torcendo muito pra mim receber uma skin. Do lado contrário da camisa, a gente chama o Widowmaker, mas com uma skin que a gente já tem, que é aquela da bailarina branca. Então, nada de novo. E no meio, o Zeniata, como a gente já está acostumado. E pra acrescentar aqui nesse vídeo, eu quero agradecer a galerinha que spamou no meu Instagram, que spamou aqui nos comentários. O link, cara, da oriça completa. Eu juro pra vocês que eu não lembrei de procurar no ArtStation. Eu sou muito sonso. Eu não lembrei do ArtStation. Eu procurei no Google Imagens, eu procurei no DeviantArt, eu procurei num monte de lugar, menos no ArtStation. E o que mais me surpreendeu foi que 90% dos links que eu recebi foi do ArtStation. E essa oriça fabulosa aqui que eu estou colocando na tela pra vocês, ela é uma das skins mais incríveis da oriça, que eu já vi na internet feita por fã. E eu gostaria demais dessa skin, ou uma skin parecida, que seja, da oriça para o evento de Natal. Lembrando que nós acertamos aqui a skin da oriça daquela Espírito da Floresta. A gente tinha falado dela aqui, que era feita por um fã, e a Blizzard se inspirou pra fazer a da oriça. A da Brigitte também, a Shields Maiden, que a gente colocou aqui. A Blizzard também se inspirou num fã e fez a skin da Brigitte pra gente. Então vamos torcer pra essa da oriça sair, assim como a do Wrecking Ball Bola de Neve. E só aproveitando o vídeo, de ontem pra hoje, dois artistas postaram as suas criações referentes ao Paraíso Congelado, as skins de Overwatch. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa primeira aqui é a do Doomfist. Eu confesso pra vocês que eu não curti tanto. É uma ideia que mistura o Doomfist com o Gigante de Gelo. Eu não sei se essa ideia me convenceu. Eu quero saber de você. Você te convence? Você achou legal? Gostaria de ver essa skin do Doomfist? Eu não gostaria muito. Não achei muito interessante. A outra, porém, parece uma skin épica, talvez lendária. Não sei. Tem que ver os pontos aí de detalhes da skin, do cajado, da roupa. Mas é uma skin onde a Mercy está vestindo uma roupa que lembra muito esse período de Natal, de frio lá nos Estados Unidos. E eu achei muito maneira a arte e combinou muito com a Mercy. Eu queria saber a sua opinião porque eu gosto de compartilhar as coisas com vocês aqui. Porque como eu vivo falando, o canal é nosso. A gente tem que trocar ideia. A gente tem que conversar. E eu gostaria também que você votasse ali no cantinho, nos cards, meu querido. Eu estou fazendo uma pesquisa pra saber se eu voto com a série. Minha primeira vez. Que eu pego os jogos aleatórios na Steam que eu tenho. Que eu nunca joguei. Que eu ganhei aí por causa do canal. Mas eu nunca joguei. Que eu jogo. Simplesmente pego o jogo sem ler nada sobre ele. Eu só pego, abro e jogo o jogo. E a galera zoa. Fala que eu deixei passar coisa dele. E aquela coisa toda. Então vota aí se você acha que eu devo voltar com essa série. Eu estou realmente querendo voltar com ela. E eu gostaria de saber se vocês concordam comigo aí. Me dão essa força. Apoiam o Coruja. Vamos lá. Dá esse gás pra gente. Pra gente poder fazer conteúdos bacanas aqui no canal. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.